Para fazer o molho com carne, os temperos também são opcionais, né? Alho, cebola, dá uma refogadinha, a carne moída, essa carne moída poderia também ser carne, o sal, ser carne assada, de churrasco, aí eu vou refogar isso aqui, depois que você refogou a carne com o alho e a cebola, vou colocar uma pitada de pimenta, eu gosto de colocar pimenta em tudo, mas fica a seu critério colocar pimenta ou não. E dá para colocar colorífero, para ficar um molho vermelhinho, aí você pode colocar amido de milho com um pouco de água, ele vai ficar um molho bem cremoso, bem gostoso. Viram? Ele engrossou o molho, poderia ter colocado também no molho de frango, vou colocar na panqueca também fica, ou numa massa, se você quiser usar esse molho, olha que rapidinho, olha só, que gostoso e que bonito que ele ficou, e muito fácil. E aí